Eu quando cantava essa música, a senhora não era nem nascida, hein, que a senhora é muito novinha. Essa música fala assim, troque seu cachorro pra uma criança pobre. Da época eu cantava de Léo Jaime, essa música é de Léo Jaime. E essa música fazia muito sucesso, e já que é uma música sobre cachorro, sobre criança pobre, sobre madame, vou pedir a colaboração da senhora na próxima música. Latindo. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Ó o pessoal aí de tranevaia não, pô. Não tão gostando do show? Fiz, au, que eu tô com a patinha machucada. Esse teatro aqui é muito chique, até os cambistas tem cor superior aqui. É muito chique, tem uns bolinhos assim, que parecem um bolinho de nozes, uma coisinha, aquilo não é não, aquilo é bonzo. Estimula esse lado cachorral da gente, vocês podem soltar as cachorras. Vamos lá. Au, 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 au. Já senti mais firmeza, tem umas cadelinhas animadas ali. Agora cá entre nós, que ninguém nos ouça, tá muito fininho esse latinho, tá parecendo aqueles poodles. Sabe aquele poodle todo, todo, o poodle de madame, aquele todo peludinho, a poodle raspada e bomba no cu, aquele poodle. A senhora não ri não, a senhora não ri não, que aquilo é karma. Poodle é gente que em outra encarnação, loteava cargo nos ministérios em troca de apoio nas votações do governo. Nasce poodle. Diz que tem tanto poodle que tão pensando em convidar a minha amiga Vera Loyola pra ser presidente do congresso. Olha o rock and roll! One, two, one, two, three! Troque seu cachorro por uma criança pobre Sem parentes, sem carinho, sem rango, sem cobre Deixe na história de sua vida uma notícia nobre Quero ouvir vocês, criem os seus! Troque seu cachorro por uma criança pobre Tem muita gente por aí que tá querendo levar uma vida de cão Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão Essa é a bossa despedida pra minha cachorrinha chamada sua mãe É pra sua mãe É pra sua mãe Essa é a bossa despedida pra cachorra A minha não me respeita Seja mais humano, é Seja menos canino Dê guarita pro cachorro, mas também dê pro menino Se não um dia desses você vai amanhecer latindo Latindo um pouquinho mais, por favor Troque seu cachorro Troque seu cachorro Troque seu cachorro por uma criança pobre Acende um pouquinho a luz da plateia pra gente ver os latindo Que bonitinho Ah, troque seu cachorro Troque seu cachorro Troque seu cachorro por uma criança pobre Agora